Falando da dieta, então, né? Cara, abriu muito a minha cabeça depois que eu fui lá na King conversar com você. Porque, assim, todo mundo sabe o que é certo e o que é errado em relação à dieta. O básico, né? A gente sabe, se comer gordura, vai ficar gordo, né? Se comer... Excesso, né? Se comer... Sei lá, a gente sabe a questão de proteína, carboidrato, aquela coisa. Mas, assim, tudo por alto. Quando você chegou lá, você praticamente me deu uma aula, né? Eu acho que a consulta de você deve ser parecida, né? É, parecida. Então, você praticamente me deu uma aula lá do que, né? Os tipos de... Quanto a proteína tem que comer, quanto carboidrato e tal. E foi me explicando aquelas coisas ali e abriu minha cabeça. Aí, agora, tudo que eu vou comer... Eu não tô neurótico, não, mas, assim... Não, eu não tô. Não, mas eu tô ali, ó, contando as calorias. Tem uma calculadora quando eu vou no mercado. Ó, galera, pra quem não sabe, aí, ó, eu convidei o Boulder pra fazer lá comigo uma dieta e tal, pra ele entender mais sobre o nosso trabalho, porque eu sabia que eu viria aqui. Então, eu falei, cara, por que você não tem uma experiência com a gente aí pra entender como é que funciona esse negócio de dieta, como é que funciona a nutrição? Porque você tinha me falado que não tinha ido e eu achei interessante. Falei, bom, vamos lá fazer um trabalho e eu fiz com ele, como eu sempre falo pros meus clientes, a matéria é número um, a página relacionada aos números. Então, ele tem que entender o quanto que ele gasta de energia e o quanto que ele consome. Se ele consumir mais energia, calorias, no caso, do que o gasto energético total dele, ele vai engordar. Se ele consumir menos, ele emagrece. E ali, a gente montou uma dieta de acordo com os alimentos que ele come. Nada mais. Eu não inventei moda. Eu não botei coisas que você não come, não é? Não botei quinoa, castanha, essas coisas. É. A galera tem uma má visão sobre a nutricionista. A gente pensa, ah, ele vai botar quinoa. Ele gosta de quinoa. Ele vai botar as coisas que eu não gosto. Não, eu não boto comida que você não gosta. Eu adaptei os números a sua dieta, a sua alimentação. Hoje você come a mesma coisa que ontem, só que hoje você come com consciência e tá dando resultado. Ah, e fala do resultado aí que você me contou quando eu cheguei. Sim, é. Eu já perdi aí mais de um quilo, um quilo e meio mais ou menos em uma semana. Ah, eita. E aí, moleque. Alguém que seguiu. Pronto. Porque assim, a galera me vê assim, porque eu sou esbelto, né? Agora tá esbelto com a barriga de taiquinho. Não, a galera vê assim, mas é engraçado. Porque eu sem ir lá fazer avaliação, na minha cabeça era, eu tenho que já chegar e fazer uma dieta pra pegar massa, pra ficar fortão, né? Essa era a minha visão. Mas quando você chegou lá, aí fez todos os... Como é que chama lá a medida dos pontos? São sete pontos, quinze pontos? É que a... não, a avaliação de axopólicos, sete medidas que eu fiz com ele. Ah, sim. Avaliação antropométrica pelas dobras cutâneas. Então, aí falou, não, olha, primeiro vamos perder um pouquinho de gordura, né? Pra depois... Eu acho que isso é uma vantagem nossa. Uma coisa especial que a gente tem, que é a afinidade com o bodybuilding, com o mundo da musculação. Então a gente consegue orientar em qual estágio que você tá pra te botar no melhor shape, entendeu? Às vezes se o nutricionista não tem a experiência que a gente tem no mundo da musculação, do fisiculturismo, fica meio perdido pra te orientar. E talvez o cara diga pra você, cara, você... porque você não cresce, não ganha músculo. Não era o momento. A minha visão e a visão dela é diferente relacionado a isso. Então a gente tem uma visão bodybuilding, não exatamente nutrição. Porque se você faz uma dieta pra hipertrofia com percentual de gordura muito alto, o resultado... você vai acabar não gostando, porque você vai... não vai conseguir perder essa gordura que você tem, e aí você não vai conseguir ver o resultado desse aumento de massa muscular. Então é muito mais interessante, muito mais fácil, inclusive, controlar esse aumento, esse ganho de massa muscular quando você tem um percentual de gordura um pouquinho menor. É, eu pedi pra você falar um pouquinho mais... Ou chegar o microfone mais perto. Certo. Isso. A gente não combinou, mas foi a mesma história que eu te falei. Sim, sim. Primeiro a gente vai perder a gordura pra depois ganhar músculo. Sim, porque a gente consegue controlar muito melhor quando você tem menos gordura. Então você vai conseguir começar a já ver esse resultado desse ganho, desse aumento, e vai ficar mais feliz. Vendo no espelho. Minha meta o ano que vem é não caber nessa câmera, né? É. Tem duas câmeras. Eu vou ter que aumentar a câmera aqui, mano. E só de ombro. É isso aí, mano. Ano que vem vai ser... Olha, mas... Mas eu... Aí eu fico pensando, né? Eu não quero ficar muito neurótico com essa coisa de nutrição. De nutrição. Você já foi lá, agora você já era. Já roubou a nossa alma. Daqui pra frente você vai ler rótulo no mercado inteiro. Mas o pior é que eu fico lendo. Deixa eu complementar aqui que quem sofre sou eu. Porque sou eu... Acabou o jantando. Não, não é isso. Eu faço a comida e aí eu sou controlado. Não, não bota azeite, não bota isso. Não pode, não pode isso, não pode aqui. Um segredo. Na primeira comida, na primeira refeição, ele falou, ah, desse jeito eu não vou aguentar. Não, porque eu falei o seguinte. Eu falei, olha, Marcelo falou lá que... Aí eu expliquei, né? Que a gente tem que ter o déficit calórico e tal. Só que aí, Carol fez a quentinha lá. Aí, pô, a comida tava assim, sem graça, né? Essa, né? Que ela tava assim, sem molho, sem nada. Aí eu falei assim, pô, eu tô ainda com umas 300 calorias aqui pra... Pra comer. Pra comer, né? E aí a comida tava assim. Só que aí, claro, né? Depois a gente foi adaptando. Não tem molho, né? Tá com aquele molho. Mas... Mas tá gostoso. De oliva? É, não, não, tá. Mas eu não tô... Não tô sentindo fome, não. Entendeu? Tipo, não tô... E perder um quilo, sem sentir fome. Esse que é o nosso objetivo. Esse que é o nosso trabalho, esse que é o desafio. É encontrar alimentos que você fique saciado e ao mesmo tempo você perca peso. Entendeu? É comer nada, com um pouquinho de nada em cima, misturado com nada. E aí você acha que comer alguma coisa e tá tudo certo. Não tem caloria. Mas só que o... Eu acho que o mais difícil foi não comer uma pizza. Não, você tem um dia livre, pô. Você tem um dia livre, pode curtir. Curte o dia. E no final também, saúde mental é importante. Então, tem que ter esse balanço. Eu como tudo que eu quero. Eu não passo miséria, não. Eu como pizza mesmo, pô. Eu como pizza. Mas a questão é que eu sou adulto e eu arco com as consequências. Depois que eu comer uma pizza, eu zerei as calorias do meu dia. Entendeu? Aí eu não como mais nada. Obrigado por ter assistido esse corte do Boulder Podcast. Pra ver essa e outras entrevistas completas, visite o Boulder Podcast no YouTube.